Milagra nas tatuagens, também, vem ver aqui Que os amigos de verdade, também, dá pra o chave Que os amigos de verdade, também, dá pra o chave Mas eu te peço na rua, mas eu vou, mas eu vou, mas eu vou Que vai lá no meu bom, não fica firme, não Que vai lá no meu bom, quem te pega, não Que vai lá no meu bom, é um sol no chão Que vai lá no meu bom, é um sol no chão É a equipe Toma Grave, nosso grave, é o resultado do nosso Ibope Brasil! DJ LW DJ LW Tô daqui na base, vou sentar de madrugada Eu sou cavo, 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 empurrada Só que eu te acabo, tô aqui na base, você tá de madrugada Eu sou cavo, 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 empurrada Só que eu te acabo, tô aqui na base, você tá de madrugada Eu sou cavo, 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 empurrada Só que eu te acabo É ritmo de fluxo, todo jeito, quer lembrar essa já É ritmo de fluxo, todo jeito, quer lembrar Ela joga o mundão, joga o mundão, joga o mundão na tchau Ela joga o mundão, joga o mundão, joga o mundão na tchau Já quis conhecer meu capopo, então vou te mostrar quem manda Eu puxando o cabelo, dando um tapa na malandra Eu puxando o cabelo, dando um tapa na malandra Ela voltou de Marabamba, de tanta macetada que tomou essa vida Ela voltou de Marabamba, de tanta macetada que tomou essa vida Ela voltou de Marabamba, de tanta macetada que tomou essa vida Escolhido, eu te pego o fim, sei que cê gosta da minha pegada Te ofereço melhor o whisky, sabe que hoje cê tá com os caras Então mostra a habilidade que cê tem que arraba Gostei do tic-tac com a minha safada Ela voltou de Marabamba, de tanta macetada que tomou essa vida Ela voltou de Marabamba, de tanta macetada que tomou essa vida Ela voltou de Marabamba, de tanta macetada que tomou essa vida No final de ano acho que não vou ficar em São Paulo não, mano Vou descer pra baixada pra dar uma tumultuada com a sereia do litoral, né? Pra todas as meninas dançar no swing favelão Muito louca tá na onda, embrasada de balão Porque final de ano, feira só gandaia Geral de samba e pica pra praia Presta atenção nessa coordenação Presta atenção nessa coordenação É hit que cê quer, é TH hit que cê quer? Tá bom Hit de verão Desce com a tcheca na areia, com a tcheca no calçadão Leva o começo a sereia, hoje eu sou seu tubarão Leva o começo a sereia, hoje eu sou seu tubarão Olha a onda fino, vai, amolece e move Na pica tu desce e vai vai, na pica tu desce e sobe Desce a checa, sobe a checa, bota a checa pra suar Basta aqui no ar, não olha a bolsa de checa, tá bom Desce a checa, sobe a checa, bota a checa pra suar Desce a checa, sobe a checa, bota a checa pra suar Vou te sentir aqui na alia, não liga não, tá Eu só quero empurrar, vou te sentir aqui na alia, tá Não liga não, eu só quero empurrar Desce a checa, sobe a checa, bota a checa pra suar Vira a cara pra parede que eu vou te catucar Vira a cara pra parede Vira a cara pra parede que eu vou te catucar Tá no eliva que você vai conhecer A tropa reunida hoje você quer foder Então vem, novinha, onde vai te botar? O Didi fala assulta doido pra te tacar O Didi fala assulta doido pra te tacar Te tacar, te tacar, te tacar, te tacar O Didi fala assulta doido pra te tacar O Didi fala assulta doido pra te tacar O Didi fala assulta doido pra te tacar E aí E aí